Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem acabou de abrir aqui A minha Cataleia Purpurata Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje quero mostrar umas lindas florações por aqui Mais conhecida como Laelia Purpurata, né? Olha que perfeição de cores Essa aqui é a Cataleia Purpurata Sanguínea Olha que maravilhosa, gente Olha o vegetal também, tá bem bonito Essa Cataleia eu ganhei o ano passado Da minha amiga Cris, num sorteio É Orquídeas, Encantos e Natureza com a Cris Convido vocês a irem lá visitar o canal dela Olha só, Cris, que perfeição Tá muito bonita É uma cor bem vibrante, bem forte Olha esse labelo, gente Que lindo que é De lado, assim Qualquer lado que tu olhe Ela é perfeita, né? É muito linda, gente Ela tá plantada aqui Eu só botei nesse cachepô, mas eu não troquei Não fiz o replante dela Como veio e está Ela tinha bastante Casca de arroz Carbonizada E esfagno Aí eu tirei um pouco por cima Coloquei essas pedras britas E deixei aí Olha aqui Um broto Raízes aqui, ó Já grudando no vaso Um brotinho nascendo ali E além de ser essa formosura Ela tem um perfume maravilhoso E a Cataleia purpurata, gente Ela é típica da Mata Atlântica Do Sudeste e Sul do Brasil E ela é também a planta símbolo Do estado de Santa Catarina E gosta de viver em climas mais frios e úmidos Ela possui flores grandes E ela tem uma grande diversidade de cores em suas flores Ela é uma orquídea que gosta bastante De uma boa iluminação Especialmente pela manhã Mas a gente tem que evitar ao máximo Que ela receba sol direto, né Especialmente nos horários mais quentes Eu, meu sombrite aqui é de 50% E ela está se dando super bem Tendo aí uma boa iluminação indireta E também tendo uma boa ventilação, né É uma orquídea que gosta bastante De uma alta umidade ambiente E também de regas mais frequentes Então, quando o substrato está quase secando Aí é o momento de você regar Porém, precisamos ter um cuidado No excesso das nossas regas, né Já que as raízes, elas podem apodrecer E uma observação é que durante o período de descanso Da purpurata Um pouco antes da floração A nossa rega deve ser diminuída Ou seja, regar só quando o substrato é secada Quanto a adubação você pode estar aí adubando Com o seu adubo de preferência Natural ou químico, né gente E uma curiosidade que as espatas florais Ficam meses até vir a floração Mas a espera vale muito a pena, né pessoal Só já quero mostrar pra vocês aqui também Quem abriu aqui Olhem só gente, que perfeição É o Dendrobium Pirardi Ou Afilon Afilon Olha só a coisa mais linda, gente Estou encantada com essa floração Com esse Dendrobium Ele é bem diferente Principalmente o Labelo Dos outros Dendrobiums, né E essa cor aqui É um lilás É um lilás bem clarinho É perfeito, gente Ele tem os pseudos bulbos mais finos Que vários Dendrobiums Esse aqui ele fica bem pendente Pelo que eu pesquisei Ele entossera bem rápido Inclusive já vi um brotinho ali nascendo, ó Mesmo florindo já vi Que veio um brotinho ali nascendo É muito lindo, gente Perfeição de Deus isso aqui É maravilhoso Estou muito encantada com essa floração Olhem só que coisa mais linda A minha violácia que abriu E olha só que perfeição, gente Que linda Abriram as duas flores Essa aqui está meia tortinha Mas olha só que espetáculo de floração, pessoal E olha a raiz Como está desenvolvendo E um novo brotinho já apontando É a violácia Aquela que eu comprei da Lu Do canal Luciana Suas Orquídeas e Artesanatos Convido quem não conhece o canal da Lu Irem lá conhecer É um canal maravilhoso Usando da sua criatividade Nos passa muito aprendizado, gente Vale muito a pena ir lá conhecer o canal dela Com certeza é uma orquídea Que vale muito a pena a gente ter na nossa coleção Para mim é um desafio cultivar essa espécie de orquídea Já que ela vive Ela é uma espécie epífita E ela vegeta em matas ensolaradas Numa altitude de 200 a 1.200 metros A origem dela no Brasil É nos estados do Mato Grosso Rondônia Amazonas E Roraima E também se encontra nos países da Colômbia Guianas Bolívia Peru Equador E na Venezuela E também existem espécies muito raras Como as semialbas e as cerulhas E elas florescem de novembro a janeiro E de julho a agosto Perfeição de Deus, né pessoal? Muito linda Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês Como está desenvolvendo super bem Depois que eu coloquei nesse tronquinho aqui A minha outra violácea Que eu tinha acoplado no vaso, né? No cachepô, na realidade Na semi-hidroponia Não estava se desenvolvendo legal E olha só que lindo esse broto Olha só essa raiz aqui E aqui atrás, ó Outro brotinho nascendo Estou gostando muito de ver o desenvolvimento dela aqui Nesse tronquinho E olhem só que raiz mais fofa que está Muito linda, né? Agradeço a todos que ficaram até aqui, pessoal Quem é novo aqui Gostou do conteúdo Eu convido a se inscrever A deixar o seu like A compartilhar E meus amigos Essa semana é a semana do Natal, né? Então eu quero desejar a todos um feliz Natal Com muita saúde Muito amor Sempre perto das pessoas que a gente ama Tá bom? Muito obrigada a todos que estão sempre aqui Deixando comentários maravilhosos Muito obrigada, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um grande beijo No coração de cada um Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente